Ó, separei essa matéria aqui, essa nota, do relatório da PM lá de Itajaí, porque faz tempo que eu faço campanha aqui para que a gente tenha a capacidade de eleger representantes que tenham uma condição de mudar alguma coisa na legislação, na lei de execução penal do Brasil, para que coisas como essa parem de acontecer. Bota a imagem para mim, Juninho, bota a imagem. Olha o estilo do cidadãozinho. Preso pela quarta vez por roubo de carro em 40 dias. Será que ele vai voltar para a rua de novo? Vai. Vai, vai estar na rua de novo. E uma vez na rua, ele vai cometer novos crimes? Vai. Agora, você acha certo ele ficar na rua? Não. 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 Ah, Marcos, mas o presídio é uma fábrica de bandido. Resolve o presídio. Ah, mas a legislação está complicada. Resolve a legislação. Está na hora. Está na hora. É a mesma coisa o fato de a gente dizer que Santa Catarina não recebe recurso do governo federal. Que é por quê? Porque a gente não elegeu representantes que têm a capacidade de exigir isso. A gente precisa de parlamentares que coloquem o dedo na ferida, que resolvam o problema. Como é que a gente vai aceitar que esse rapaz aí que eu mostrei, bota, bota ele de novo. Eu não posso mostrar a cara porque eu ainda corro o risco de ser processado. Porque tem esses carinhas aí, todos eles têm advogadinho de porta de cadeia, que fica ali. Ah, o cara da imprensa mostrou a carinha do meu cliente. Vou lá, vou processar o cara da imprensa. Eu ganhei um dinheirinho lá do cara da imprensa também. Porque mostrou a carinha do meu cliente, meu cliente não está condenado. Mas tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Sabe quantas passagens, rapaz? Volta para mim, Juninho. Volta para mim. Sabe quantas passagens já? Rapaz, acabou de fazer 18 anos. Acabou de fazer 18 anos. Acabou de entrar na maioridade. 36 passagens pela polícia. 36 passagens pela polícia. Vai dar bom um rapaz desse, como diz a gíria lá do Oeste? Vai dar bom? Claro que não vai dar bom, gente. Claro que não vai dar bom. Ou ele vai para uma instituição correcional, né? Não adianta ele ir para a prisão. Tem que ir para uma instituição correcional. Ah, mas nós não temos instituições correcionais fortes, corretas. Então tem que resolver. Em algum momento tem que resolver. A informação que tem no relatório da PM é que na tarde da segunda-feira, 8, a guarnição estava em rondas pelo Itacolumi, quando na marginal da BR-101 em Balneário Pissarras, próximo da divisa com Barra Velha, avistou um veículo Chevette transitando em baixa velocidade. Sendo que, ao avistar a guarnição, ele iniciou fuga. Após breve acompanhamento, o veículo foi abordado na rua 1002, sendo que em revista pessoal, no veículo e no condutor, nada de ilícito foi encontrado. Em consulta no sistema, notou-se então que o carro era roubado, tinha sido roubado na cidade de Indaial. E ainda o condutor confessou o furto. O abordado completou 18 anos faz 20 dias e desde o começo de julho já foi preso 4 vezes. Possui 36 passagens policiais por crimes como posse de arma de fogo, furto, receptação, roubo, tráfico de drogas e posse de drogas. Em razão dos fatos, o cidadãozinho, o rapazinho, foi conduzido à delegacia da polícia para as devidas providências cabíveis. O que eu vou dizer, né? Tinha que trancar. Tranca, amigo. Eu já dei, ó, semana passada, eu já dei um monte de caso igual a esse aqui. Tu acha que tem que estar na rua um cidadão desse? Não tem. Tem, tranca, tranca. Agora, o que vai acontecer? Foi lá, prestou depoimento, vai pra rua de novo. Vai pra rua de novo, vai pra rua de novo. E aí vai continuar cometendo crime. O cidadão que comete crime de forma contumaz, ele não tem que ser liberado pela justiça. Tá errado. Tá errado. Ou eu que tô errado falando isso. Parece que só a justiça brasileira não percebe? Então tá na hora de resolver.